E aí pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no nosso canal, já peço a vocês que dê o like e se inscreva rapaziada! Hoje a gente está aqui arrancando amendoim pessoal, olha aí como é que o amendoim está carregado e... Bonito! E o nome dele é estragênio, amendoim estragênio, muito bom! Vamos lá rapaziada, que hoje a tarefa é grande, arrancar esse amendoim todo, a terra está meio seca. Agora eu vou despencar aqui meu povo, despencar o amendoim, esse daqui está miúdo, mas lá para cima já está melhorando. Bora ver se a gente consegue tirar um saco né? Será que consegue? Parece que vai chover né? Você disse que vai dar mais de um saco, você não viu? Por que não está graúdo? Está graúdo lá? Está graúdo lá? Está graúdo? Está graúdo lá? Aqui está? É a única regada com um pezinho pequeno mesmo. Cadê? Não... Já 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 o uva está ali no fogo... E aí galera! Vamos acolhar um saco, muito mato e também muito amendoim, já que é duas quartas cheias. Ainda vai despejar aqui, a mão está toda estrepada, mas é isso mesmo né? Ainda vai dar... Isso é da vida... Do dia a dia... Olha... Olha... O braço ainda aqui... Parninha por baixo... Não, sabia? Espera... Espera... É o que está... Chuveu... Eita... Chuveu mesmo... Eita... Meu porra... Olha aí... Caiu água... Já vai levar esse né avó? Vamos molhar... Está pronto... É... Caiu aqui... Tem cheiro... Corre Matheus... Corre que a gente espera passar essa chuvinha e depois a gente volta... Não parece que não vai chover muito né? Acho que vai passar mesmo... Já, já a gente volta meu porro... Aqui ó meu porro... Mais duas quartas aí... Então totalizou aí um saco... Esse daqui ó... A gente está... Espencando aqui... A gente vai comer né? É... Vai cozinhar para comer... Eu gosto muito... Tinha cheio de abacate... É... Está cheio de abacate... No ano passado eu tirei 5 caixas de abacate de pé... É mesmo... O uvo e o pé pequeno... Então é a primeira... Olha o pé da pimenta minha gente... É a primeira coisa que invisir... Um negócio desse... Olha o pé da pimenta gente... O pé da pimenta é bom... O pé da pimenta é com peixe... De rio... Essa pimenta é boa demais... Pimenta roxinha ó... O peixe na boca do rio... Então coma com essas pimentas aí... Esse está bom... Foi bom o que é para eu comer... Comer o melhor... Dessa terra... Já já eu vou colocar no fogo aí... E aí a gente vai comer esse amendoim... Amendoim cozido é bom demais... Todo mundo gosta... Por que é que não gosta de amendoim, velho? É... Todo mundo gosta... Mendoim cozido é um luxo... Esse daqui rendeu ligeiro ó... Graúdo... É porque esse daqui... Esse daqui tá graúdo... Tá tudo graúdo também né... É... Esse que é mais ó... Tá na sombra lá do caprinho... Tá bonito... Aí ó meu povo... Pé do abacate... Como é que tá? Mas queria arrancar ele tudo aí... O meu balde... Belo próprio feijão... Banana da prata... Galinha caipira... Tá ruim? Tá bom demais... É um luxo... Alegria... Bom dia... Dá uma pescada... Umas quatro... Umas três horas... Vem com a raça... Uma fruta... Cadê? Ah tá bom demais... Pra cozinhar... Gabriel... Eu, Matheus... Cinco pessoas... Deixa eu ver teu... Ah tá bom demais... Tá... Ainda... Aqui ó pessoal... Semente do inhame... Que a gente deixou... Já já a gente tá preparando aí... A terra... Pra plantar o inhame também... Terminar de colocar aí né... É... E a gente disse que tá miúdo... Mas não tá tão não... Que tá maduro mesmo... Que tá maduro mesmo... Agora eu acho que ele que... Ele tá... Assim médio... Porque... Tem muita chuva... É... Tem muita chuva... Tem några chuva... Tem muita chuva... Tem muita chuva... É, aí já tá preparado aí pra eles virem pegar. Minha gente, já acendi o fogo e já lavei também o amendoim. Aqui, ó, vou colocar aqui pra cozinhar. Daqui a pouco tá bom pra gente comer com café. É uma delícia, e aí você gosta de amendoim cozido? Gente, é muito saboroso o amendoim, né? E daqui a pouco, meu povo, o amendoim tá cozido. Aí, rapaziada, foi o amendoim que a gente arrancou, como você viu a gente arrancando de manhã. Eu andava dizendo a vocês que a gente ia fazer o batão cozinhado. Aí agora cozinhou, e aqui eu tô tirando do fogo pra eu testar ele e ver como é que tá bom. O amendoim já é bom mesmo, né? O amendoim já é bom de nascença. Olha pra aí. Tá bom? Tá gostinho do sal, ó aí. Olha. Olha pra aí. Tá quente ainda. Gostoso, né? Você que tá vendo aí o povão aí? Não sei que tá vendo aí o povão do amendoim. Gostoso mesmo, né? Pena Que você mora longe pra levar um cozinhado. Mas se você morasse perto assim Porque eu não sou um monte de dia que tá aí também pra cidade. Olha lá. Um saco pra vocês. Galera, esse foi o vídeo. Espero que você tenha gostado. Dê um like. E se inscreva no canal. E até o próximo. Tchau, galera. Tchau, tchau. Vamos lá.